Fala povo do canal Mais Freak no YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz e eu recebo vocês aqui hoje com muita alegria e eu já quero pedir de cara que você já dê o like aí pra gente porque eu gosto muito, quando isso acontece a gente se sente motivado a fazer esses videozinhos todo dia, você não sabe muitas vezes o sacrifício que é pra gente produzir, estar aqui fazendo esse vídeo mas é de coração e é com muita vontade de te abençoar hoje eu quero falar sobre uma geração que quer transar, mas não quer ser pai o problema do mundo hoje é esse a gente quer satisfazer o desejo de agora, sem pensar no que isso vai gerar amanhã eu não sei se você sabe, mas no Brasil, mais de 50% das certidões de nascimento não tem o nome do pai agora mesmo, em março desse ano 2019, acabou o carnaval e quando acaba o carnaval, fica somente três blocos você sabe quais são, né? o bloco mamãe já ama, que é a mulher quando descobre a gravidez o bloco vovó que cuida, porque a mamãe tem que trabalhar pra sustentar e o bloco papai sumiu porque os homens não assumem ou seja, nós temos uma geração que quer praticar sexo mas ela não quer ser pai não quer ser mãe o problema de hoje é que as mulheres estão sendo engravidadas por meninos também e aí o que nós temos? uma geração de pessoas que não teve um relacionamento legal com os pais e que também está produzindo filhos que eles também não têm uma responsabilidade e um cuidado com eles eu confesso pra vocês há mais de 30 anos eu trabalho com juventude e eu estou casado há 25 anos quando eu vi o caminho que Deus estava levando na minha vida eu queria ter mais filhos eu queria ter 3, 4 mas eu fui consciente e pensei assim cara, eu não posso ter estudo de filho eu já fico trabalhando com muito jovem eu vou ter que ter dois e eu ainda pedi pra Deus Deus, eu queria ser pai de um menino e de uma menina pra eu entender certinho o que é ser pai de um menino e o que é ser pai de uma menina até pra eu poder ajudar os pais e foi o que Deus me deu eu queria ter mais filhos só que na verdade eu os tenho são os filhos espirituais os filhos do coração que a gente tem por aí espalhado no Brasil e no mundo mas eu sou pai do Davi e da Mimi e eu não queria ser um pai mais ou menos porque eu viajo muito então eu tive essa consciência essa preocupação você que está assistindo esse vídeo você está preparado pra ser pai e mãe? qual é o seu relacionamento hoje com o seu pai e com a sua mãe? você sabia que você tem 99% de chance de reproduzir com os seus filhos o relacionamento que você teve ou tem com os seus pais? então como é que está o relacionamento com os seus pais? você sentia falta deles? você sentiu que foram pais ausentes? você sentiu que eles te falaram pouco eu te amo? você sentiu que eles não te orientaram nos momentos que você mais precisava? é praticamente certo que você vai ser igual ou pior com os seus filhos tem uma pesquisa que diz que quanto mais um filho e uma filha diz eu serei diferente do papai e da mamãe nisso e nisso e nisso mais eles se tornam iguais ou piores naquela própria área não é por maldade é simplesmente porque está no seu sangue você herdou isso deles então hoje nós temos que começar a ter uma geração que para praticar sexo tem que ter o entendimento de que o sexo vai gerar um filho e aquele filho não é um sapato que você põe na estante não é uma pulseirinha que você sai carregando é uma pessoa e você vai ter que se dedicar a essa pessoa por exemplo quando eu tive minha primeira filha a Emily eu combinei com a Pathy falei Pathy eu vou estudar agora aí você fica em casa cuidando da Mimi e aí quando a Mimi crescer mais você vai para a faculdade foi assim que nós fizemos por quê? porque a gente não queria deixar a Emily sozinha o tempo todo nós queríamos que um dos pais estivesse o tempo todo e quando eu chegava em casa a Pathy estava muito cansada ela ia dormir e eu ficava acordado de madrugada com a Mimi para ela poder descansar então a gente quis dar para os nossos filhos um senso de continuidade nunca de abandono então eu quero que você entenda isso que eu estou te falando aqui comece a pensar como pai comece a pensar como mãe nós hoje temos uma geração sem pai e sem mãe é o maior problema que eu enfrento no meu ministério até hoje por que você acha que muito jovem e adolescente gostam de mim? porque eles começam a ver em mim um pai e uma mãe que eles não tiveram é triste pra caramba é muito triste então o lance não é transa não é orgasmo o lance é isso vai gerar um filho e se gerar um filho dentro do casamento tá? estou falando de transa aqui no casamento e aí? eu estou preparado para a paternidade? começa começa a pensar nessas coisas e aí você falou assim vou pensar nisso como cara? não estou nem namorando nem esse é o problema é esse o problema é como esperar sentar diante de uma prova de física pra pensar em física se você for esperar pegar a prova pra depois pensar e estudar você vai tomar pau não vai conseguir ensinar nem seu nome e hoje muita gente tá tomando pau no quesito ser pai ser mãe você quer fazer um grande favor pra humanidade? tá vendo o mapa mundo aqui? você quer ganhar o mundo? cuida da sua casa cuida da sua família vai fazer missões dentro da sua casa vai ser um pai e uma mãe excelente vai dar 110% de você quantas vezes aqui nesse quarto de oração chorando eu falei pro Jesus Jesus ó eu vou levar esses dois meninos meus pro céu comigo vou matar e vou morrer mas eu vou levar eu quero entregar eles um dia pro senhor aí e falar tá aqui ó não salvei o mundo e perdi meus moleques não entendeu? eu vou levar o Davi mimi pro céu comigo posso não levar mais ninguém mas eu vou levar minha família minha mulher meus filhos então começa a se encarar como pai começa a pedir essa paternidade começa a sonhar com isso né? transa aí eu quero transa se você transar você vai ser e aí? não é isso não não é isso não eu quero orar pra você acabou o carnaval agora você sabia que nove meses depois do carnaval é quando mais se nascem crianças no Brasil? mas será que esses crianças terão pais de verdade? ou terão só pais biológicos? Deus eu abençoo cada pessoa que me ouviu eu quero te pedir não deixa a gente ser uma geração que só quer transa mas que não entende as consequências disso que a gente entenda que o poder e o valor e o amor da paternidade é o maior presente que o senhor pode dar pra um ser humano ajuda cada coração que me ouve quem sabe essa mãe solteira que tá criando o filho sozinho quem sabe esse cara que não tem menor condições nem de namorar mas já quer transar abre a nossa cabeça Deus principalmente do homem brasileiro pra gente não fugir não sumir mas pra gente assumir o lugar de homem e cuidar de muitos filhos biológicos e de milhares de filhos emocionais e espirituais dá paz pro Brasil Deus pras nações da terra é a minha oração em nome de Jesus se você curtiu esse vídeo dá o dedão aí se também você quer compartilhar envia pros seus amigos se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações todo dia